Música Vamos lá com o Sabinho, queria saber de você o seu sentimento, né, 12 anos depois, assim como aconteceu com o Leandro, né, há pouco tempo, né, voltando ao Botafogo, você teve uma campanha vitoriosa, uma passagem vitoriosa aqui no Botafogo, o seu sentimento em conseguir ganhar esse contrato e retornar daqui a pouco. Olha, estou muito feliz, né, um sentimento muito bom, né, de poder estar voltando no clube que eu tive uma boa passagem, um clube que me revelou e estou muito feliz e espero, né, poder fazer um bom trabalho aqui e ajudar o Botafogo a conseguir o seu objetivo, né, aqui no campeonato, que é subir de divisão. Agora, essa era a sua grande expectativa, né, Gustavo? Inclusive a gente conversava, acho que durante essa semana, uma semana passada e tal, e você estava aqui, dizia que tinha uma expectativa muito forte para acertar o seu retorno com o Botafogo. Como que foi esse acerto entre o Gustavo e a diretoria do clube? Então, eu vinha, né, há algum tempo já treinando com o pessoal, né, com o elenco e, né, eu estou tendo a oportunidade de fazer parte do grupo agora, foi tudo bem, né, também agradecer a confiança do pessoal da diretoria e também do professor do Ivo, né, espero, né, retribuir, né, com o trabalho, né, junto com o grupo, que é um grupo muito bom e espero, né, que o Botafogo tenha sucesso. Gustavo, Gustavo, você chegou aqui, o que foi passado para a gente, para você, é, adquirir sua forma física, igual como você teve no comercial, até que você chegou um acerto lá, como é que é ficar esse tempo, treinando, vendo o pessoal lá, com vontade, treinando para brigar com uma vaga titular, você só recuperando a forma e agora, assim, tendo essa possibilidade de brigar por posição desse time do Botafogo na CLD? Então, né, o que, né, todo jogador quer, né, tá participado num grupo, né, tendo um contrato e brigando por uma posição, né, e, mas, como eu tive, né, no comercial aí no Botafogo, mas eu sempre procurei, é, fazer um trabalho da melhor forma possível, né, independente de se fosse acertar ou não, acho que todo jogador também tem que procurar, né, manter um ritmo, né, porque é muito difícil você ficar um tempo, né, sem jogar, então, mas, graças a Deus deu tudo certo, eu procurei, procurei, tô procurando trabalhar, né, muito forte aí e espero, né, poder, junto com o grupo, né, junto com o pessoal aí do elenco, poder ajudar ao máximo o Botafogo, né. Gustavinho, o Botafogo tá com uma carência no meio de campo, tá buscando contratação do meio, você também faria essa função no meio campo ou você só atuaria na lateral direita? Olha, eu, eu, né, assim, nunca atuei nessa posição como profissional, né, eu sempre venho jogando na posição de lateral direito, né, agora, isso, né, cabe, é, mais, é o treinador, né, o que o treinador necessitar, mas, é, o que eu tô procurando fazer e tô treinando é na minha posição mesmo, que é na lateral direita, né. Gustavinho, ao mesmo tempo que você tá chegando, o Daniel tá saindo, deve ser emprestado mesmo pro Vitória, pra jogar o Campeonato Brasileiro, você se sente preparado pra reassumir essa camisa 2, jogador que, a torcida, tem um carinho muito especial, é considerado uma das últimas revelações do Botafogo, né, é uma pressão, uma responsabilidade a mais pra você voltar ao Botafogo nessas condições? Olha, eu acho que não, né, o Daniel é um grande jogador, né, eu vim acompanhando ele, né, fiz um belo no campeonato, uma grande revelação, eu, né, como eu disse, né, eu procuro, é, vindo, tô podendo fazer, né, parte aqui dentro do grupo, né, e trabalhar, né, trabalhar, se caso eu tiver oportunidade, eu vou procurar, né, fazer o de melhor dentro de campo e o de melhor que eu sei fazer, né, isso, é, eu procuro cada dia trabalhar forte pra ficar bem, né, e espero, se tiver oportunidade, procurar, né, agarrar da melhor forma possível e procurar fazer o de melhor possível, né. Bom, é, recentemente a diretoria do Botafogo anunciou, apresentou, apresentou três jogadores que fizeram parte da campanha de 2001, o goleiro Tony, que pelo menos foi apresentado, é pra, talvez, jogar o Procanado Paulista no ano que vem, o Leandro, e agora você. Eu queria que você falasse sobre essa relação aí com, com esse elenco vitorioso aqui do Botafogo e alguns jogadores voltando aqui pro Santa Cruz. A relação é uma relação muito boa, né, tem uma amizade muito boa com o Leandro, com o Tony, e, né, na época viemos, né, todos ali da, aqui da categoria de base, e isso é muito bom, né, acredito que vai ser bom Botafogo também na vida do Leandro, que é um grande jogador, né, tem passagem por vários clubes, o Tony também, né, então é uma, uma relação que nós tivemos também em 2001, que éramos jovens, né, então isso, com o meu ponto de vista, é uma, assim, é uma coisa muito boa pro Botafogo, né, são dois jogadores, né, todos nós conhecemos, e o que eles fizeram até agora no futebol brasileiro, e também do, como dono, e do futebol europeu, né, também de jogador de seleção. Muito bem. Sambi, eu queria que você falasse, né, você teve durante muitos anos no futebol da Grécia, né, e todo mundo sabe que a Grécia tá num momento complicado, de muita crise, você sentiu isso na pele, na passagem que você teve por lá, teve problemas lá na Europa, e quanto foi o seu último jogo oficial, né, se faz muito tempo, você acha que você já tem condições de jogar já, bem certo, contra o Lajadense? O que foi ótimo? Olha, em relação à Grécia, né, o país vem passando, assim, uma crise financeira, e afetou vários clubes lá, né, isso vem de alguns anos já, né, e eu também, assim, passei por problemas, mas, problemas que, assim, não tão sérios, né, mas lógico que vários clubes lá estão passando dificuldade financeiramente, e eu discutei a última temporada que é diferente lá, né, ela acabou no meio do ano passado, né, meu contrato terminou também no meio do ano passado, mas, é isso aí, eu não vejo que é um problema, porque eu já venho, né, treinando com a equipe aqui, eu já vinha treinando também, é, antes daqui, fazendo trabalhos bons, trabalhos fortes, e o Botafogo também tem uma comissão muito competente, né, e acredito que isso não haverá problema, né, acredito que eu vou, é, assim, já estou voltando, e espero, no reinício, né, do campeonato, já estar bem, 100% fisicamente, é, é, lógico, tecnicamente, eu diria que isso não vai afetar ainda.